Projeto, poesias inspiradas em músicas. Nó na garganta, pra não te magoar. Sei que você também já fez isso por mim. Minha vez, então, de deixar algumas coisas pra lá. Que fique aqui dentro, mas sem brotar. Que se vá embora em algum momento, porque eu sei que eu não vou morrer por não falar. Inspiração de hoje? Ainda vou morrer por não falar. De Vitor Klee.